O ex-jogador de futebol, Robinho, ele está próximo de começar a cumprir pena aqui no Brasil. Ele foi condenado em 2017 pela justiça italiana pelo crime de estupro. Só que até hoje ele ainda não foi preso, a uma pena de nove anos. Agora, no dia 20, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, vai definir se essa pena poderá ser homologada pela justiça brasileira. Se isso acontecer, ele começará a cumprir pena aqui no Brasil pelo crime cometido na Europa. Esse julgamento vai ser realizado na Corte Especial do STJ, que ela é formada pelos 15 ministros mais antigos do tribunal. Eu conversei com alguns deles que me disseram que a tendência é sim que essa sentença seja homologada. A partir dessa homologação, o STJ poderá expedir um mandado de prisão contra Robinho ou então enviar o caso para um juiz da primeira instância, um juiz de execução, que faria isso. E o que se espera ali na Corte Especial é que o voto do relator, o ministro Francisco Falcão, seja bastante duro no sentido de determinar a punição imediata contra o ex-jogador. O que acontece? Quando uma sentença é fixada por um país estrangeiro e depois homologada pelo Brasil, ela precisa cumprir uma série de requisitos, porque essa pena precisa ser adaptada às leis brasileiras. Por exemplo, o regime de progressão de pena, se ele vai ficar no regime fechado, semiaberto. Isso quem vai decidir, quem vai definir é o juiz de execução aqui do Brasil e não o juiz da Itália. Então, para a gente lembrar esse caso, Robinho estava numa boate com outros cinco amigos e ele foi acusado de ter mantido relação sexual não consentida com uma jovem. E a justiça italiana definiu que isso foi sim um caso de estupro. A gente tem visto uma série de manifestações de populares, inclusive, nos últimos tempos, pela impunidade, né? Por conta dessa impunidade de Robinho impedindo a prisão imediata dele. Isso provavelmente vai acontecer logo.